23 de junho. Na expectativa de sempre ter sucesso em tudo, eu vivia tenso e estressado. Agora faço tudo o que posso dentro de limites sadios. Cuido bem da minha casa, de minha alimentação, de meu corpo, me exercito, trabalho horas razoáveis e procuro sempre a modéstia. Se fracasso ou se erro, me entrego a Deus e aceito isso como parte do plano de Deus para mim. Não tenho o poder de ver tudo e todo o plano de Deus para mim. Me entrego e aceito. Em minha experiência, aprendi que mais adiante, meu fracasso serve de base para algo infinitamente melhor do que aquilo que eu tinha sonhado. Meditação para o dia. Somente Deus sabe o que é melhor para você. Apenas confie sem expectativas. Tudo está bem quando acaba bem. E se ainda não está tudo bem, é porque ainda não acabou.